Antes de começar esse vídeo, já deixa aqui o seu joinha e inscreva-se no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Água poderosa, emagrece rápido e chapa a barriga. Olá amores, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma água que vai desintoxicar e emagrecer rápido. Para fazer você precisa apenas de limão, algumas rodelas de limão, um limão, rodelas fininhas, com casca, e também de pepino, um pepino médio, com casca e cortado em rodelas fininhas. E um litro de água. Para preparar é bem simples, você deve misturar na água todo o limão e também o pepino. Faça essa mistura e a noite, no outro dia você pode consumir. Quantos copos você quiser durante o dia. Passe um plástico filme e coloque na geladeira. Como eu falei, deve ser feita à noite e no outro dia você deve consumir quantos copos você quiser durante o dia, tá bom? E aí, gostou da receitinha? Então se inscreva no nosso canal. Beijão! E aí, gostou da receitinha? 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 Obrigado.